Olá pessoal, boa tarde a todos. Sou o Júlio César do Sebratep Educacional de Joaçaba, Santa Catarina. Vim aqui hoje fazer um convite para quem está aí procurando se qualificar para o mercado de trabalho. Então, o Sebratep Educacional hoje oferece a vocês cursos em diversas áreas, sendo eles na área de informática, na área de estética, administrativo, na área de saúde, cursos na parte de idiomas, além de muitos outros, são mais de 20 cursos que a gente tem para oferecer para vocês. Não esqueça, se você está procurando se qualificar, entre em contato conosco. Sebratep Educacional, há 10 anos qualificando profissionais.